Bem-vindos, então, a todos a essa décima sessão do Simpósio Permanente de Investigação do Cezém. Eu sou a Clarissa Foleto, investigadora da Universidade Aveiro e do INETMID, Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, na qual pertenço ao Grupo de Educação e Música na Comunidade e também sou coordenadora do LABEAMUS, que é um laboratório de ensino e aprendizagem de músicas da Universidade Aveiro. Hoje vamos ouvir a Maria Mihailovic Pereira, do Grupo de Investigação, Educação e Desenvolvimento Humano. Nessa sessão intitulada Observação das Aulas Individuais de Violino sobre o Prisma da Autorregulação e da Aprendizagem, a Maria irá nos apresentar a sua investigação de doutoramento, que está focada nos processos de autorregulação da aprendizagem no contexto de ensino e prática dos instrumentos de cordas. A Maria é uma violinista ativa no campo da performance, da pedagogia e da investigação. É uma profissional muito preocupada em melhorar a sua prática como um todo, mas em especial a prática pedagógica. Já tem no seu percurso acadêmico três mestrados, um na Sérvia, outro no Brasil e um em Portugal. Mantém também uma colaboração intensa com o meio acadêmico brasileiro, tendo vindo a receber alguns prêmios de destaque. Bom, antes de eu passar a palavra então à Maria, eu gostaria de agradecer o convite para estar a moderar essa sessão, que aborda uma temática que muito me interessa, tanto como investigadora, mas também como professora de violino. E aproveito e passo agora então a palavra à Maria. Boa tarde a todos. Da minha parte, gostaria de agradecer à instituição acolhedora do evento e aos organizadores pelo convite. A professora Clarice pela disponibilidade em participar como moderadora, e aos meus orientadores e aos todos presentes nesta comunicação. Vou partilhar a tela aqui. Estão a ver, né? Sim? Então, a nível de doutoramento em ciências musicais na Universidade Nova de Lisboa, na vertente Ensino e Psicologia de Música, o meu principal interesse de investigação é o conceito da autoregulação da aprendizagem e sua manifestação no contexto de ensino de música de instrumentos de cordas. Não somente o violino, mas sim viola do arco, violoncelo e contrabaixo também. Tenho conduzido essa investigação por meio de dois métodos. Por meio de entrevistas com os professores de cordas, tenho o objetivo de perceber o que os professores dizem sobre a autoregulação da aprendizagem. o que eles acreditam, como é que eles percebem a sua própria autoregulação e de que forma a transmitem para os alunos. E, por meio de observação da aula, tento perceber o que os professores fazem, perceber os pormenores, como se a autoregulação da aprendizagem manifesta em termos práticos. O estudo das observações das aulas impulsionou a exploração desse processo de ensino em detalhe, ou seja, tentei extrair e perceber aquilo que parece ser a autoregulação numa amostra relativamente limitada. Na fase atual de doutoramento, já tenho reunido esses dados, analisei e sistematizei uma boa parte e agora estou a preparar uma intervenção no contexto no sentido de promover o incentivo das estratégias de autoregulação e, de alguma forma, contribuir para a formação dos professores. E a perspectiva, então, já disse sobre qual eu observo o ensino, apoia-se no conceito autoregulação da aprendizagem e por quê? Porque, num ambiente escolar, o professor controla as aulas e ensina aos alunos e, entre as aulas, a responsabilidade passa para os alunos. Ou seja, nas aulas os professores orientam e, fora das aulas, os alunos precisam ser mais independentes, mais autoregulados. E, tanto no contexto presencial e, ainda mais no contexto à distância, acredito que este poderia ser um dos possíveis suportes para fortalecer a independência e a autonomia dos alunos desde que utilizada de forma consciente. E, brevemente, vou indicar que a autoregulação da aprendizagem pode ser definida como um processo no qual os indivíduos estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem tentando monitorizar, regular e controlar as cognições, motivação e comportamentos com o intuito de os alcançar. E o principal modelo teórico que sustenta essa investigação prevê um processo de três fases cíclicas. A fase de planeamento envolve os processos de análise de tarefas e fontes de automotivação. A fase de monitorização envolve os processos de autocontrole. E a fase relativa aos processos autoavaliativos, compreende os comportamentos autoreflexivos. Como tinha referido, uma parte do projeto de doutoramento, eu estudo sobre práticas docentes no contexto de ensino dos instrumentos de cordas friccionadas via observação das aulas. E este é o foco da fala de hoje. Essa metodologia, observação das aulas, inicialmente foi idealizada para ter acesso aos vídeos. E logo refiro que não foi tão fácil ter acesso da forma que eu inicialmente pretendia. Pronto, faz parte do processo ter todas as autorizações, consentimentos da instituição, da escola, dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação e etc. E por ter feito um estudo piloto, onde analisei umas aulas lecionadas por mim, eu já tive uma ideia do corpo dos dados que é possível extrair de uma aula normal, individual, de 30 a 40 minutos. Então eu delimitei a meta de observar outras aulas em coletar 10 aulas e consegui 4 aulas de violoncelo, 3 de viola de arco e mais 3 aulas de violino. E agora eu queria falar um pouco sobre o procedimento. Ou seja, depois de ter os vídeos que eu pretendia, qual foi a minha maneira de analisar esses vídeos. Então, primeiro, eu fiz a seleção dos segmentos didáticos. Um segmento didático e um excerto temporal de uma aula ou de um ensaio de música que seja relevante para a análise. Geralmente, inicia com a identificação da meta, tarefa ou conteúdo, por parte do professor, geralmente, e procede-se com um trabalho dedicado à resolução dos objetivos, com a finalidade de trazer umas mudanças positivas no desempenho dos intervenientes. A divisão da aula ou um ensaio nos segmentos didáticos tem sido um método bastante usado pelos pedagogos para planeamento dos ensaios e também pelos investigadores para observação e análise. Então, uma vez identificados os segmentos didáticos e seus objetivos, estes foram distribuídos a uma das quatro temáticas. Mão esquerda, mão direita, musical e outras. Então, nesta lista, eu considerei os objetivos específicos identificados nessas aulas observadas e com os alunos de nível iniciante e intermédio. É do meu conhecimento que a lista poderia ser ampliada significativamente quando se trata de ensino aos alunos mais avançados, por exemplo, mudança de posições, cordas duplas, golpe de arco avançados e etc. Mas, relativamente ao nível iniciante e intermédio, foram esses objetivos específicos identificados. E, na terceira fase, eu codifiquei o conteúdo da aula a nível dos segmentos didáticos, mais precisamente, a nível de transcrição textual e de vídeo, conforme essa grelha de observação que elaborei como instrumento metodológico e acredito que une variáveis importantes que acontecem em uma aula uma a uma. Prefiro também que a grelha inicialmente foi constituída por mim num estudo piloto, então, naquela fase quando analisei as aulas selecionadas por mim. E, como continuação, analisei as aulas dos colegas a fim de confirmar as estratégias e componentes dessa grelha e trabalhar com os dados além do modo autoanálise. Então, a categoria autoregulação da aprendizagem foi predefinida na fase de concessão do estudo devido ao objetivo de relacionar as práticas observadas nas aulas com o modelo cíclico da autoregulação da aprendizagem. Daí, tenho essas três componentes, planeamento, monitorização e autoavaliação. Por exemplo, a fase de planeamento envolve os processos de análise das tarefas, incentivar o aluno a planear e estabelecer um objetivo. E, por exemplo, nos vídeos poderia haver uma indicação ser persistente em manter o que planeaste no início. E essa fase, esse evento foi codificado como planeamento. Ou, por exemplo, vamos tentar obter uma visão geral da peça musical e depois trabalharemos as dificuldades por partes. Ou seja, essas verbalizações com esse tom que incentiva o planeamento foram codificadas com essa subcategoria. A fase de monitorização envolve os processos de autocontrole, metacognição, consciência corporal e auditiva. Indicar ao aluno algo que possa incentivá-lo a monitorizar o desempenho, o que está sendo feito no momento. Por exemplo, verifica a utilização do arco, fica atento em manter o foco naquela nota. Ou, por exemplo, antes de tocar essa nota, pensa como ela deve soar. São verbalizações desse gênero que foram codificadas como monitorização. E a fase relativa aos processos autoavaliativos compreende as respostas dos alunos sobre o desempenho ou resultado. E inclui os comportamentos autoreflexivos. Também inclui a procura da ajuda ou feedback. E, por exemplo, quando o professor pergunta como estava o foco sostenido, está bem, está mal, está baixo ou alto, esse tipo de perguntas foi associado a uma autoavaliação mais momentânea a curto prazo. A seguir, e através das múltiplas visualizações dos vários vídeos, eu selecionei as estratégias do ensino e as verbalizações do professor como duas categorias principais. As estratégias de ensino se referem às ações do professor, por exemplo, marcar pulsação, gesticular, demonstrar o conteúdo tocando no seu instrumento, cantar ou tocar com o aluno. E as verbalizações referem-se às indicações verbais do professor e denominei elas na grelha como identificação da meta, apontar para o contexto, curto auxílio verbal, feedback, ensinar estratégia, explicar uma tarefa, fazer perguntas ou uma indicação informativa. Depois, seguindo, temos a categoria desempenho do aluno, que se refere à observação da resposta do aluno numa sequência de trabalho. E, por exemplo, um pouco é quando o aluno revela algum domínio na tarefa proposta, e esse código geralmente foi associado à primeira apresentação de um segmento didático. Após de uma meta ou tarefa estar definida, então, quando o aluno começa, quando o professor começa a trabalhar aquela tarefa com o aluno. Depois, o bom, pronto, aqui ficou invertido, o bom ficou, não expliquei o razoável, é quando o aluno revela um domínio razoável em relação à tarefa proposta. Ou seja, dentro de um segmento didático, eu codifiquei como razoável, desde que o aluno demonstra que entendeu a tarefa ou indicação do professor e apresentou uma pequena melhoria. Queria indicar que, nessa escala pouco razoável e bom, na verdade, não é uma um diapasão grande de desempenho do aluno. Isso se refere a uns, talvez, cinco a dez minutos de trabalho, então, as diferenças são mesmo minuciosas, digamos. E o bom, às vezes, foi codificado no final de um segmento didático, se o aluno reagiu bem àquelas tarefas propostas pelo professor e se teve um sucesso naquele segmento didático. adicionalmente, acrescentei essa categoria outros, a que se refere à conversa informal, afinação, o ajuste de instrumento, ou, talvez, auxílio físico na correção da postura. Para esse estudo, eu utilizei essa grelha em sintonia com o software MAX, QDA, Qualitative Data Analysis, e fiz a codificação das aulas observadas a nível de vídeo e de texto. Essa ferramenta tem me ajudado muito em ambas metodologias, que inicialmente eu referi às entrevistas e às observações, e especialmente para organização e análise de dados. Isso se trata de um software para análise de dados qualitativos, como textos, entrevistas, transcrições, gravações, ou até revisões de literatura. Aqui podemos ver um recorte, umas fotografias de como essa análise parece com as mãos na massa. Na imagem com vídeo codificado, podemos ver essas ondas e códigos coloridos que marcam aquelas categorias referidas na grelha de observação. E isso foi muito útil para visualizar o processo e obter os dados quantitativos. Enquanto a codificação do texto do outro lado da tela, codifiquei o conteúdo transcrito com o objetivo de extrair os dados qualitativos. E, seguindo, quais são as possibilidades de apresentação dos resultados utilizando aquela grelha de observação e esse procedimento todo. Eu só vou brevemente anunciar pois, para cada análise, precisava de uma comunicação à parte. Então, eu pude descrever as sínteses críticas dos alguns segmentos didáticos significativos e ter uma visão bem detalhada do processo, o que funcionou e o que não, e quais situações. Então, utilizando aquelas cores todas, cada segmento didático, eu posso extrair um retrato de documento parecido com este. Depois, pude perceber o tempo utilizado para cada intervenção para cada professor. professor, ou seja, quanto tempo é que ele dedica a cada das subcategorias da grelha. Em relação ao aluno, pude perceber o desempenho de cada aluno na aula, ou seja, o envolvimento do aluno em uma conquista de umas pequenas melhorias numa aula. E uma análise que me surpreendeu e foi muito interessante para mim é a análise de sobreposição dos códigos. Primeiro, parece muito confuso esse monte de bolinhas na tela, mas quanto mais vezes as intervenções foram associadas a uma daquelas componentes da autoregulação, que aqui são a bolinha cinzenta maior, estarão mais próximos nesse mapa. E se desse mapa nós extrairmos os códigos que parecem soltos, formam-se esses três conjuntos que sugerem que algumas estratégias de ensino ou verbalizações estão mais ligadas com a promoção da autoregulação. Para se tornar o aluno autoregulado, é preciso dominar diversas estratégias de aprendizagem e fazer o uso delas sem contextos adequados. E a composição do repertório das estratégias eficazes de estudo é um processo individual e flexível e nem sempre acontece integralmente, independente, especialmente com os iniciantes. O ensino da autoregulação da aprendizagem não se resume nos passos predefinidos ou numa lista de estratégias instantâneas e os professores, como raciocínios externos, ajudam a noitear a aprendizagem, indicando como é que os objetivos serão alcançados. Isso tudo se trata de um percurso duradouro, cuja essência exige envolvimento e comprometimento no processo de ensino, conforme o contexto onde decorre. Sublindo que o uso das estratégias promotoras de autoregulação poderia contribuir para uma maior autonomia dos alunos. e ao enquadrar as práticas de ensino dentro da moldura teórica orientadora, eu acredito na sua utilidade em virtude de uma promoção da autoregulação mais consciente na aula. Possivelmente, essa grelha e o método de observação poderia ser usado como uma ferramenta de observação ou, eventualmente, avaliação das práticas docentes no preferido contexto. E, de um modo geral, o presente trabalho poderá ser útil para futuras investigações que visem aprofundar o elo entre a autoregulação da aprendizagem e música. E, mais especificamente, eu espero que contribua para o ensino e para a aprendizagem do violino, assinalando as possíveis manifestações da autoregulação e as formas práticas de incorporação. Compreendendo que a autoregulação é um processo contínuo, cujos benefícios amadurecem e se revelam ao longo do tempo, eu acredito que a consciência sobre sua natureza pode fomentar formas de promover conhecimentos práticos e atitudes autoregulatórias para orientar uma aprendizagem de instrumento mais autônoma e eficiente. Muito obrigada pela atenção. Quanto à exposição, eu termino por aqui e estarei disponível para perguntas, sugestões. Muito obrigada, Maria. Muitos parabéns por essa apresentação desse trabalho feito até aqui. Muito detalhe, muito bem sistematizado. demonstra mesmo bastante empenho e muitas horas de análise em cima disso. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu gostaria de abrir primeiro para o público. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário para a Maria ou gostaria de colocar alguma questão. Nós temos agora esse momento para discutirmos um bocadinho. por enquanto não. Então, enquanto o público ainda vai pensando nas questões, eu vou, se não se importar, Maria, posso colocar algumas questões. Surgiram aqui muitas coisas, enquanto a Maria estava a falar, que inclusive lembrou muito o meu percurso de doutoramento, em que eu passei por um processo muito semelhante a uma análise de vídeo, assim, das aulas também de violino muito detalhada. Não usei o MaxQDA, usei o Nvivo, mas é um software muito semelhante também. E algumas coisas aqui me colocaram a pensar e até... Vejo muitas coisas semelhantes com as nossas investigações e que podem uma se beneficiar da outra. Eu fiquei só com algumas dúvidas em relação... Não são dúvidas. Na verdade, eu gostaria de ouvir a sua opinião e discutirmos um bocadinho sobre a grelha de observação que foi utilizada. Mas antes de falarmos sobre a grelha, eu tenho uma questão que ainda do estudo anterior, que não foi apresentado aqui, que é só para esclarecer. As entrevistas que foram feitas, eu não sei se eu não prestei muito bem atenção ou não foi dito... Foram feitas quantas entrevistas e para quantos professores dentro do instrumento de cordas, pelo que eu percebi, sim. E como que essas entrevistas foram analisadas, se elas também foram analisadas, baseadas na grelha de observação desenvolvida ou a grelha de observação também foi construída a partir das entrevistas? Qual que é a ligação das entrevistas e como que as entrevistas se ligam com a própria grelha de observação? Obrigada, Clarice, pela sua pergunta. Realmente, eu inicialmente referi um desenho geral do projeto. Penso que esses estudos têm alguns pontos em comum, mas são, pelo menos por mim, tratados um pouco a parte cada um. E vou explicar por quê. Então, eu realizei 20 entrevistas com professores de cordas e coletei, recolhi os dados das 10 aulas. Porque eu falei que a própria recolha dos dados foi um... A recolha dos vídeos foi difícil, porque ao longo das entrevistas realizadas se eu convidava os professores a cederem os vídeos das aulas não foi tão fácil. Então, inicialmente, eu pretendia uma coisa, afinal, eu tive que trabalhar com vídeos que eu consegui. Mas, relativamente ao ponto de encontro desses dois estudos, é um pouco... O que os separa é que, nas entrevistas, eu pude perceber, pude questionar o conhecimento dos professores sobre a autoregulação, as suas crenças, como eles utilizam isso na sua própria prática, se já ouviram do conceito durante sua formação, como eles transmitem isso para os alunos. Ou seja, é tudo de uma forma mais geral e mais se baseia naquilo que eles dizem e o que eles conseguem lembrar no tempo da entrevista, porque, obviamente, o tempo limitado... Não tive limitação do tempo, mas uma entrevista durou entre 40 e 70 minutos mais longa, mas é um tempo limitado para a pessoa falar... Então, relativamente a entrevistas, eu realizei uma análise temática. Os temas não foram surgindo mesmo dos dados. Eu tinha pré-estabelecido um guião semi-estruturado. Então, também me baseando nessa teoria da autoregulação da aprendizagem, que são essas três fases. Ou seja, esse ponto de partida é uma coisa que une esses dois estudos. Só que, para a observação das aulas, já é uma abordagem muito diferente, porque já não vamos ver se alguém usa diário de estudo ou usa cronômetro para alguma estratégia. Não se veem umas estratégias mais gerais. mas podemos ver como se fosse uma microanálise, ver as pequenas indicações, pequenas tarefas e o jeito como o aluno reage. Então, penso que respondi a pergunta, não sei se faltou alguma coisa. Eram 20 entrevistas e 10 aulas. Todos os professores que cederam aulas a mim foram também entrevistados. Pronto, sim. Muito bem respondido. Obrigada, Maria. Vamos ver se, entretanto, surgiu alguma questão do público, senão eu continuo aqui com as minhas perguntas. Se alguém tiver alguma questão, também pode colocar a mão aqui no ar, que logo a gente passa a palavra. Bom, então, focando agora na questão da grelha, da observação. Poderíamos discutir aqui alguns elementos. Sim. Eu fiquei com uma dúvida em relação à comunicação não verbal, porque a Maria coloca na grelha isso, obrigada. Isso ajuda. as verbalizações do professor e depois os elementos de comunicação não verbal, que são aqueles elementos que, na verdade, estão acompanhados da comunicação, das verbalizações, né? Da comunicação verbal, juntamente com o professor, e que muitas vezes dizem muito mais até do que uma palavra, uma verbalização. Eu vi que a Maria colocou, considerou como estratégia algumas gesticulação, mas tem outros elementos. Por que a Maria não optou por considerar a comunicação não verbal, ou como é que enxerga se ela está dissolvida aqui no meio? Pode explicar um bocadinho isso? Sim. Clarice. Muito bom. Assim, eu... O problema... Não é um problema, mas quando analisamos essas aulas, há muitas variáveis e há muitos acontecimentos e muitas coisas. Eu, praticamente, tive que delimitar algumas coisas que mesmo interessam para o objetivo propósito. Do outro lado, foram me chamando as atenções as coisas que mais acontecem. Por exemplo, se algumas coisas acontecem em sua minoria, às vezes, eu tive mais uma categoria, outros, onde até codifiquei, mas... Pronto, não dispensa sua importância, mesmo que acontece poucas vezes. mas eu acho que esses critérios foram principais de eu colocar na grelha o que eu tinha percebido com mais frequência, e também organizando dessa forma. Algumas das estratégias não verbais, né, que aqui nós temos, talvez, é marcar pulsação, que acontece muito, gesticulação, igual falamos, demonstração. Mas pensei que, predominantemente, as aulas acontecem de uma forma falada, muito em modo instrução, o professor aponta, o aluno faz. Então, geralmente, essa dinâmica da aula. Pode haver, sim, algumas instruções não verbais, além do que estão aqui na grelha, mas, pronto, é um ponto para considerar, talvez, com mais atenção. Por isso, também, esperei, né, dessa comunicação mesmo... Não só dessa, mas nas comunicações que eu venho fazendo, um diálogo maior com mesmo os professores da área específica, porque, às vezes, de alguma forma, igual a Clarice colocou essa questão, sou alguém que, mesmo especificamente envolvido nesta área, Maria, faria uma pergunta dessa, que realmente vai me fazer refletir melhor. Sim, sim. Muito interessante que a Maria trouxe aqui esse paradigma, na verdade, do ensino instrumental, em que o professor passa a maior parte do tempo, isso os estudos todos mostram, passa a maior parte do tempo a falar, e os alunos a ouvir, e isso caracteriza o modelo mestre-aprendiz, né, e caracteriza também o modelo de ensino centrado no professor, muito mais no professor, e a investigação mostra justamente o contrário, que nós estamos indo cada vez mais, devemos ir cada vez mais para um modelo centrado no aluno, em que a participação não só do aluno, mas também a sua participação na aula seja mais ativa, não só no tocar, e sim nas suas próprias verbalizações, e isso vai diretamente relacionado com a questão da autonomia também. E dentro disso me surge uma questão que, eu não sei se a Maria observou isso nas aulas, que tem a ver com essa tabela também, dentro da coluna da autorregulação da aprendizagem em relação à autoavaliação. Pelo que eu percebi, a autoavaliação aqui foi observada a partir de perguntas que os professores faziam para os alunos, e que gerava neles um processo de autoavaliação, mas era sempre mediado, digamos assim, pelo professor, ou originado pelo professor. a instrução inicial era do professor, e depois refletia numa autoavaliação do aluno. A minha pergunta é, a Maria observou algum momento em que isso acontecia espontaneamente do aluno, por exemplo, um momento de autoavaliação, que aqui estamos indo em direção à observação desse modelo mais centrado no aluno, e se, isso é a primeira pergunta dentro desse aspecto. e depois, se, peraí, eu tenho escrito aqui, eu estou com um barulho aqui no vizinho, e me desconcentrei um bocadinho, mas, se calhar a Maria respondesse, depois eu lembro a outra pergunta que tinha a ver com isso. Sim, Clarissa, muito boas observações. Olha, relativamente, antes de responder a pergunta, relativamente ao paradigma mestre em aprendiz, é um pouco, sabe, ao me mergulhar nesse processo de análise todo, eu, por um lado, eu percebo que um contexto que, na verdade, é muito favorável para incentivar o aluno, porque o professor tem um papel que é diferente de um professor que tem, obviamente, com 30 alunos, tem uma relação mais próxima, mas pode trabalhar em mais pormenores com o aluno. Mas, portanto, esse contexto nem sempre é favorável, podia estar favorável, mas, muitas vezes, o professor domina tanto que o aluno, ao invés de incentivar o aluno a ser mais regulado, o aluno com o tempo fica mais e mais dependente. Então, essa é uma questão geral que tenho percebido através desse trabalho e pensado muito. e, relativamente, a autoavaliação é um assunto que, tanto nas entrevistas quanto nas observações, não deu tantos dados, tanta conclusão, tantos relatos, tantos códigos, igual outras duas categorias. Relativamente à observação das aulas, sim, e muitas vezes, percebi que isso se incentiva através das perguntas, o professor pergunta, o aluno responde, e eu acho uma, particularmente, é uma estratégia que eu tenho utilizado muito, acho que eles começam a pensar sozinhos com o tempo. Mas, respondendo a pergunta, sim, acontece que os alunos, durante as aulas, também espontaneamente param, ah, ah, meu cotovelo está assim, ou comentam, ou, pronto, acontecem essas pequenas, pequenas verbalizações da parte do aluno que revelam que eles estão se sendo, avaliando naquele momento. E, sim, eu codifiquei isso, se houver uma coisa que me parece de que o aluno está atento, está refletindo, está avaliando, sim, já logo dei naquelas três cores de desempenho do aluno, ele já ganhou pontuação a mais, e essa pontuação foi associada à autoregulação da aprendizagem. Sim, eu diria que, se eu estivesse no teu lugar, tivesse a observar, eu buscaria, até porque a próxima fase tem a ver com implementação de algumas estratégias, né, eu focaria nesse aspecto na participação, atenção nos momentos em que os alunos espontaneamente acabam por se autoavaliarem, ou até mesmo outros, se auto, não só avaliar, mas também dar instruções e escolher, isso está diretamente relacionado também com a investigação, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas eu estou a ver aqui que já surgiram algumas perguntas do público, a primeira é da Lilian, o termo autorregulação é dito ao aluno como esse conjunto de ações, quando estamos lançando conteúdos para o aluno durante a aula, explicamos as estratégias de estudo fora da aula, eu não sei se eu coloquei bem correta a questão, é isso Lilian? Oi, sim, sim, eu tenho alguma dúvida sobre o uso desses termos, porque inclusive eles requerem algum conhecimento teórico, né, então eu penso que chegar de início, assim, para um aluno e falar sobre a autoavaliação já é algo mais recorrente, né, nós na aula podemos pensar o que você achou dessa aula, ou como você se sentiu nessa aula, também não sei se essa autoavaliação seria por notas ou seria por conceitos, seria uma outra pergunta nesse sentido, mas esse termo de autorregulação eu acho ainda muito novo dentro da nossa prática, assim, pedagógica, né, com instrumento, e se ele é um termo que se pode levar diretamente, assim, para os alunos, nossa, estou sem vídeo aqui, desculpa, se é um termo tranquilo, assim, para se levar, ou se se leva mesmo como estratégia de estudo, enfim, tenho essa grande dúvida. Oi Lilian. Oi Lilian. Ótima pergunta. Eu vou responder também, tive a pensar sobre isso, na verdade, anos atrás, desde que elaborei as perguntas iniciais das entrevistas. Tanto que eu, nas entrevistas, se inquiri os professores, como é que a gente poderia explicar a autorregulação de uma forma mais simplificada para os alunos. Realmente falamos sobre isso, que é um termo muito abstrato para eles, mas que dá para eles ensinar alguma coisa. Então, o que é que nós falamos? Sobre as palavras, autonomia, independência, ser consciente, sim, estratégia de estudo, tornar-se o seu próprio professor, fazer estratégias de simular o estudo individual na aula, e esse tipo de coisas. Assim, realmente seria um termo autoregulação, até para os professores, nem todos, na verdade poucos, do Corpus dos Dados que eu tenho das entrevistas, durante a sua formação ouviram falar. Falou-se sobre outros conceitos da psicologia, didática, pedagogia, mas, especificamente, esse conceito não se falou tanto. Primeiro, acho que para nós adultos, isso já a palavra indica um pouco em que sentido temos que pensar. Mas, para crianças, eu gosto muito de usar estratégias, e acho que eles adoram essa palavra estratégia, e lembra daquela estratégia que nós fizemos? Então, por mim, tem funcionado muito bem estratégia. E quanto à autoavaliação, eu acho que li entre linhas a segunda pergunta, sobre se se refere às notas e tal. Eu estou a ver isso como as notas nem tanto, notas eu mais chamo de avaliação. avaliação, às vezes temos avaliação institucional, às vezes mesmo uma avaliação semanal, diária, por parte do professor, mas, sim, isso pode ser apresentado em forma de nota, das cores, das estrelas, autocolantes, certas coisas. Mas não é tanto por aí. Eu acho que é mais por... Não é tanto ao longo prazo. Eu acho que esse processo é mais... Acontece no momento. e que eu tento pensar com uma autoavaliação. Realmente, se eu não formulasse o guião já, já há algum tempo atrás, se eu formulasse hoje, ia chamar mais de reflexão. Mas, como o guião e tudo já foi estruturado, já foi apresentado daquela forma para os entrevistados para a Grelha e para tudo, eu estou mantendo o termo inicialmente colocado, mas tento ver essa autoavaliação como um estímulo de autoreflexão e autoconsciência no momento, em pequenas coisas que estamos a fazer. Eu posso só tirar um pouquinho a mais? Claro, claro. Eu vejo assim, com os alunos nas minhas aulas, que alguns gostam muito de se auto... de darem notas para aquela aula, ou para aquele exercício, ou para aquela peça que tocaram, e outros detestam notas e vão para os conceitos, e vão para o fiquei feliz ou fiquei triste. Então, me parece que esse momento da autoavaliação, ele é extremamente flexível e brando nesse sentido, e com menos intervenção do professor, menos intervenção possível, é assim? Sim, exatamente. Há alunos assim, de um jeito, do outro jeito, e uma temática que apareceu na parte das entrevistas, realmente é uma temática transversal a todas as fases, que é individualidade do aluno. Realmente, tem umas coisas que funcionam para uns, que não funcionam para outros. mas para um trabalho, sim, em geral, eu tenho referido algumas exceções, mas penso que eu tive um foco naquelas falas mais vezes faladas, digamos. Então, tem mais uma pergunta aqui. Sim, sim, da Ana Petros. Eu, se calhar, leio. Parabéns pelo trabalho, minha pergunta também está relacionada à autoavaliação. Você poderia citar algumas estratégias que os professores utilizam para estimular a autoavaliação? Percebi pelo seu desenho que é uma categoria pouco utilizada. Os professores deixam essa categoria para ser desenvolvida intuitivamente? Olá, Ana. Obrigada pela pergunta. Realmente, como eu já comentei uns minutos atrás, é uma categoria que deu menos dados. Tanto nas entrevistas do que se fala da própria autoavaliação, surgem muitas dúvidas também, como transmitimos, como alunos deveriam se autoavaliar. O que foi mais vezes percebido é realmente isso, as perguntas, tanto que naquela... Neste quadro, a única verbalização que se aproximou a uma fase de autoavaliação, que é a autoavaliação, foram as perguntas, porque foram únicas situações em que eu podia associar. claro que houve alguns, alguns exemplos diferentes, que agora, no momento, não consigo me lembrar, mas as perguntas foram as que mais coincidiram com a autoregulação, com a autoavaliação. professores referiram que, pronto, incentivam os alunos não é somente a dar nota, falar foi bom ou mal. Tem professores que incentivam os alunos a apontar três coisas boas e que correram bem, e três coisas que não correram bem. depois o segundo nível. Por quê? Porque correu bem, porque não correu bem. Depois temos os professores que referiram, que fazem o jogo das cores, não é somente dar a nota, mas talvez depois da cada aula vão anotando no caderno que tiver o desempenho da cada aula, e também conversa muito com o aluno. Então, acho que é um processo mesmo duradouro, que não é em uma aula que vai se ensinar, mas sim durante um tempo, e acho que essas instruções nesse sentido de perceber, não só em termos da nota, mas em termos qualitativos, o que foi bom, o que posso melhorar, isso tudo faz parte da avaliação, não é somente a nota. depende do aluno, sim, às vezes tem alunos que mais intuitivamente vão desenvolvendo esse hábito, mas tem outros alunos que teremos que ficar mais persistentes com eles. Sim, penso que nós estamos quase mesmo a encerrar. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta, na verdade lanço aqui a ideia, e também tem a ver com o próximo, talvez o próximo passo da investigação. mas, pelo que eu percebi, a construção das metas com os professores, a construção das metas é feita pelos professores, e depois é apresentado ao aluno, e os alunos devem cumprir aquelas metas. foi observado a construção dessas metas em conjunto com os alunos? E se sim, a Maria acha que, o que que isso pode interferir nesse processo da autorregulação? e se a Maria também está a pensar nesse aspecto da construção em conjunto das metas com os alunos, para uma próxima fase de implementação? Sim, Clarice, essa pergunta também tem muito a ver com a individualidade e também com a maturidade dos alunos. Eu acho que com os iniciantes, às vezes eles entram numa atividade que eles nem têm percepção do que ia acontecer. Se eu vou prender esse dedo hoje, ou para cima ou para baixo, eu acho que eles nem têm noção do trabalho que seguem. Então, o professor sempre tem que avaliar em que ponto o aluno é capaz. Então, inicialmente, voltando para paradigma mestre-aprendiz, inicialmente é muito vindo do professor, mas eu acho que o processo, idealmente, sim, deveria acontecer do professor cada vez ficar menos preciso para o aluno. Então, aos poucos, o aluno vai ganhar o conhecimento das estratégias que já usou, o que ele fez, vai conhecer a atividade que começou a fazer, que já sabemos que exige domínio de inúmeros parámetros. Então, quanto mais o aluno desenvolve o conhecimento, eu acho que já para um nível intermediário ele já consegue falar sobre as metas e deve falar com o professor. Já não é uma coisa que vai vindo sempre especificamente da parte do professor, e sim, quanto mais trabalhado nesse sentido, eu acho que os poucos, eles, conforme um diálogo, elabora nesse caminho em conjunto. Tanto que o aluno, um dia, idealmente, ao nível avançado, já não precisa e já consegue determinar, já consegue ouvir uma gravação, ah, sim, aquilo é minha meta, ah, sim, eu gostaria de ter esse vibrato, ou pronto, já consegue ter uma visão. Então, relativamente ao estabelecimento das metas, resumindo, eu acho que depende muito da maturidade do aluno e do conhecimento dele. Ok. Muito obrigada, Maria. Nós temos aqui alguns comentários no bate-papo, dando os parabéns, parabenizando o trabalho, os detalhes, riqueza dos detalhes, e assim, depois pode ver também, acho que não tem mais nenhuma questão, se eu não me perdi. Eu não sei, agora eu acho que se calhar eu passo a palavra, já estamos mesmo a encerrar. Passo a palavra para a Rita, eu acho que ela gostaria de dar algum recado, não sei se eu percebi muito bem qual que era. Então, eu agradeço a presença da Maria e a presença do público também. Rita, eu não sei se queres falar alguma coisa. Não, era só mesmo para anunciares a próxima sessão, que será então no dia 6 de janeiro, com o João Pedro Alvarenga, do Grupo Música Antiga. O título chama-se O Projeto de Austin Found, Metodologias para a Recriação de Fragmentos Musicais e os Seus Potenciais Historiográfico e Pedagógico. Será moderado pelo Pedro Sousa e Silva e será à mesma hora e no mesmo link de Zoom. Obrigada, Clarissa. Nada, ok. Muito obrigada a todos, então. Eu acho que podemos ficar por aqui. Maria, muito sucesso nas próximas fases da sua investigação e estou muito curiosa para ver o resultado final. Eu também. Muito sucesso, então, Maria. Muito obrigada a todos, bom dia, o resto do dia e bom Natal para todos que estão se aproximando. Bom Natal e boa passagem de ano para todos. Exato. Obrigada. 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 Obrigada.